. Olha, o seu mão já chutou. Então olha, entro, ele não vê. Então, observa. Ele entra, olha, pum, lá dentro. Então olha aqui, entro, bato o pescoço, entro na nuca, essa mão entra, trago. Então olha, quebra, bato, piso. Observe, bate, entra, tiro aqui, pescoço, externo, bate, entra, olha o braço, envolve, gira aqui, olha, estola o pulso, nuca. .